Nenhum escritor, naquele momento, naquela ocasião, era um escritor que não tivesse um engajamento. E toda a primeira parte da minha obra traz um discurso político que é uma excrescência. Nós éramos estalinistas, mas terrivelmente estalinistas. Para mim, Stalin era meu pai, era meu pai e minha mãe. Para Zé era a mesma coisa. Nós levamos numa trajetória de anos cruéis para compreender que o pai dela era o mecânico Ernesto Gatai e que meu pai era o coronel do Cacau, João Amado. Quer dizer, o partido me utilizou. E a partir desse momento, em realidade, o que o partido fez foi, sem querer, provavelmente, entre a tentativa de acabar com o escritor Jorge Amado para ter um militante Jorge Amado. Só agora me dou conta do erro que fiz, muito maior do que eu pensava. Não estive à altura da confiança que o partido depositou em mim. A única coisa a dizer é que não fiz por mal, mas bem sei que isso não diminui em nada a gravidade da falta. Agora me dou conta. De hoje em diante, procurarei conter meus impulsos. Pensar, antes de tudo, no interesse do partido. Para o povo, liberdade. Para o Brasil, democracia. Nos fins do ano de 55, eu soube que a polícia socialista torturava os presos políticos tão miseravelmente quanto a polícia de Hitler. O mundo caiu sobre a minha cabeça. Já sem escrever há longo tempo. Já descrente por inteiro das ideologias, do fundamental das ideologias. Stalin era vivo ainda. Eu deixei o partido comunista. Fui atacado por muitos dos comunistas de uma forma muito violenta. O principal dirigente comunista da época, depois de Prex, que era a rua da Câmara, disse que naia seis meses eu não existiria como escritor e como intelectual. Felizmente ele se enganou. A ideologia, você quer saber o que é? É uma merda. Felizmente ele se enganou o objetivo. A CIDADE NO BRASIL